Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu acompanho com satisfação a unanimidade da Câmara em relação à urgência de abertura do Centro de Reabilitação do Norte. Mas quero dizer que podem tentar lavar com a lexívia que quiserem, branquear como quiserem este ano e meio de inércia do Governo nesta matéria, porque culpar o Governo anterior de não estar definido qual era o modelo de gestão do Centro de Reabilitação. Mas, Srs. e Srs. Deputados, dos partidos que sustentam o Governo, quando eu visitei o Centro de Reabilitação do Norte, em junho de 2012, há um pouco mais de um ano, a resposta da ARS Norte que os senhores aplaudiram nesta Câmara foi que estava nomeado um grupo de trabalho que até setembro, setembro, mas não era 2013, era 2012, setembro do ano passado, iria clarificar qual era o modelo de gestão. Onde é que estão as conclusões desse grupo de trabalho? Mas que modelo de gestão tão complexo será esse que não se consegue definir? O modelo de gestão é simples. Há doentes no Norte que precisam de cuidados de reabilitação, que estão a ser prejudicados, famílias e pessoas, pela não abertura de um equipamento que é urgente, que é necessário e que está pronto. Eu nesta matéria só tenho orgulho, orgulho de ter estado associado à sua construção e à sua concretização. E o que os senhores deviam fazer era pressionar o Governo para que ele o abra e não arranjar desculpas politiqueiras para manter fechado um centro que é necessário para as pessoas. É isso que devem fazer em vez de tentar agora um truque até às eleições para fingir que estão interessados na abertura do equipamento que já devia estar a funcionar. Muito obrigado.